BEM DESS BEM DESS BEM DESS BEM DESS BEM DESS BEM DESS A história começou quando um relógio esquisito Mudou no pulso dele Vindo lado infinito Agora tem poderes E com eles faz bonito É o BEM DESS BEM DESS Se acaso encontrá-lo você vai se admirar Diante de seus olhos ele vai se transformar Ser alienígena que bota pra quebrar é o BEM DESS BEM DESS Com seus poderes vai combater Os inimigos e vai vencer Ele não fode de mim, doutor Moleque mutirado seja onde for BEM DESS BEM DESS BEM DESS BEM DESS BEM DESS BEM DESS Uma viagem de verão mudou a sua vida Persegue a aventura junto com sua família E mostra seu talento pra poder salvar o dia É o BEM DESS É o BEM DESS É o BEM DESS BEM DESS A encrenca vai surgir em todo canto que irão Mas essa habilidade que ele tem não é em vão Vai escolher um monstro e partir para a ação É o BEM DESS É o BEM DESS 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 Ele sempre corre pra ajudar, antes do seu tempo se esgotar Ele sempre corre pra ajudar, antes do seu tempo se esgotar Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer Ele não foge do opressor Com seus poderes vai combater os inimigos e vai vencer Ele não foge de medo ou dor Moleque, muito irado, seja onde for Vem, desce 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 Vem, desce